NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer mais um estudo de observação, tentando aqui seguir aquele planejamento fixo que a gente conseguiu aprovar na semana passada. Infelizmente, eu não consegui gravar vídeo ontem de jeito nenhum, então eu tô trazendo isso aqui pra vocês só hoje. Foi uma loucura pra eu poder voltar de São Paulo, foi um monte de coisa. Mas foi muito legal, foi muito bom e eu já estou aqui de volta e pronto pra fazer um monte de vídeo novo. Seguindo essa linha dos estudos, eu tava procurando fotografias que tivessem alguma coisa interessante para que eu pudesse observar ali e tentar estudar aquilo. Então, eu achei essa fotografia desses bodes... Eu não sei exatamente o que é isso, mas é um bicho bonito que tem os olhos esquisitos e tem um chifre grande. E a ideia era realmente de tentar estudar aí algumas coisas que eu achei interessantes nessa fotografia. Principalmente a iluminação. Tinha alguma coisa muito legal ali acontecendo nas luzes e principalmente na saturação. Como aí tem um cenário com um fundo bem forte, um azul bem escuro, eu não sei se isso é realmente da fotografia ou se foi uma saturação forçada pelo fotógrafo depois, numa edição, mas ainda assim é um fundo extremamente influente nas cores das sombras do personagem, do nosso foco da imagem, que são esses animais. Eu decidi fazer só um deles, porque realmente um deles já me bastava para fazer o estudo. E eu queria também treinar um pouquinho, chegar o mais longe possível no resultado que eu quero, sem utilizar aqueles efeitos das camadas, não é mesmo? Isso é uma coisa que às vezes a gente acaba ficando um pouquinho independente. Você sabe como usar o Multiplier, como usar o não sei o que, mas na hora de realmente escolher as cores e aplicá-las no lugar certo, a gente pode ficar um pouco mais confuso. Então, um dos objetivos aí foi deixar realmente só para um último estágio, só para uma saturação extra ou um brilho mais forte e tentar fazer o desenvolvimento da pintura só com cor e luz mesmo. Primeira coisa que eu estava tentando encontrar... Bom, antes disso eu posso dizer que isso realmente foi um estudo de cor. Eu queria mesmo ver como as cores se comportavam na área de sombra e na área de luz, a diferença de saturação entre as coisas. Bom, e a primeira coisa que eu pensei em fazer foi pintar ele mais ou menos inteiro com esse azul dessaturado, que é basicamente o nosso tom predominante nas sombras. quer dizer, na parte que não está sendo iluminada diretamente pela luz principal que ilumina essa cena, que é a luz do sol, eu imagino. Já que esse é um céu e os bichinhos estão aí na natureza, eu consigo imaginar que essa luz aí é uma luz do sol. E a luz está vendo bem de lado, né? Ela está atingindo bem horizontalmente ali o nosso amiguinho. E o que dá a impressão que é aquele horário mágico, né? O que o pessoal chama da hora mágica, que é por volta das 3, 4 horas da tarde, sei lá. Que o céu fica bem horizontalizante e as sombras ficam bem compridas e esticadas. E a gente tem essa divisão bem legal dessa luz bem horizontal. Então, eu fui tentar aí aplicar essas cores e tudo isso que eu estava vendo ali na fotografia, no desenho. E esse tipo de estudo é uma coisa que eu já fiz aqui algumas vezes, vocês já viram, né? Quando eu estou copiando aquelas imagens de filmes e coisas assim, eu normalmente fazia aquilo com mais frequência, faz tempo que eu não faço. Então, eu estou retomando aí com esse estudo, esse tipo de coisa também. E a ideia realmente é que toda semana, pelo menos, a gente vai ter um de observação. E eu quero tentar reproduzir, não necessariamente o assunto desse desenho, que é um animal, um bode. Mas eu quero tentar reproduzir esse mesmo esquema de iluminação numa outra pintura no próximo dia, quando a gente for fazer a nossa aplicação desse estudo. O estudo é bom para você entender como as coisas mais ou menos funcionam ali no original. Mas é na aplicação que a gente vai conseguir transformar isso em conhecimento, que a gente vai conseguir reter um pouquinho melhor, não é mesmo? Seria que nem ouvir várias vezes e a cópia seria uma parte um pouco mais passiva, né? Por mais que você esteja ativamente observando e fazendo esse estudo, ainda assim você não está recriando esses tons em uma plataforma nova, né? Então, é muito fácil a gente acabar só copiando o que a gente está vendo, sem realmente pensar no que está fazendo. Então, eu tentei aí ficar muito ciente daquilo que eu estava buscando nesse desenho, que é a diferença entre os valores e, principalmente, de saturação. Porque é muito estranho, como o mesmo animal, porque está atingindo, né? Porque está sendo atingido por uma luz diferente, ter no mesmo material, né? O pelo é da mesma cor na área de sombra e na área de luz. Mas a diferença de saturação e de tonalidade, de matiz, é tudo diferente. Eu pintei o pelo de azul do outro lado, enquanto eu pintei de amarelo e tons alaranjados do outro. E isso é muito maluco, né? Quando a gente começa a realmente entender que as cores podem ser muito diferentes das cores reais, dos objetos, né? Daquilo que a gente está imaginando. E isso também, por acaso, é um tópico do meu curso. Eu falo bastante sobre isso também em um pedaço dele, onde a gente fala sobre cor local e a cor relativa, né? Tem vários termos diferentes aí que o pessoal usa para fazer esse tipo de coisa, para se referir a essas diferentes cores e como elas funcionam. Mas vocês podem ver que aí, já nesse momento do vídeo, eu acho que as coisas já estão mais ou menos no lugar, né? A gente já tem ali a divisão entre luz e sombra e os tons já estão mais ou menos funcionando. É muito legal ver como o branco, ele é sempre mais... Na verdade, eu ia falar absorvente, mas é o contrário, né? Ele mostra mais as cores do ambiente, ele reflete muito melhor as cores que tem ali do que outras cores, né? Do que outras matizes. Porque, principalmente, que o branco está quase que zerado de matiz, né? Ele está branco, ele está com todo mundo junto. Então, o que vai acontecer? Ali no focinho dele, onde a gente tem a parte realmente mais clara, mais branca, o azul que está atingindo o pelo dele, deixando aquele acinzentado, no focinho dele, que é realmente branco, vai ficar com azul azul, um azul visível, né? Isso é muito interessante. E eu acho que isso é um complemento muito legal. Sempre que você tem um objeto que tem alguma cor branca e na área iluminada, e na área de sombra ele tem aquela cor da luz ambiente, isso funciona muito bem pra você entender a influência que aquela cor está tendo. Tanto que o pessoal que faz, né, 3D, ou eles estão fazendo aquele mapeamento daquele cenário pra depois fazer a inclusão de um personagem 3D em um filme, por exemplo, o Colossus no Deadpool, tinha o pessoal lá em cima que ficava segurando, né, aquelas esferas, uma esfera branca, uma esfera cromada, e eles conseguiam ver, e uma esfera fosca, normalmente são as três, né, que eles carregam. Então a fosca ele consegue ver como que um objeto fosco fica iluminado naquele ambiente que eles estão fazendo a gravação, a cromada dá uma ideia muito boa dos reflexos, né, de todos aqueles reflexos que existem naquela cena. E aquela esfera, às vezes tem a esfera branca, ela mostra toda a influência de cor na... do ambiente, né, daquelas iluminações no ambiente que tem ali. O branco vai ser muito facilmente tingido por esses tons do céu, das nuvens e das coisas, dessas ambientações climáticas, não é mesmo? Fica bem claro que tipo de tom tá invadindo ali. Você, talvez, a primeira impressão, não pudesse entender que é um azul, realmente, que tá infectando esse lado mais acidentado da sua cabra. Mas, vendo o focinho, fica claro, realmente, ali tá sendo colorido, tá sendo tingido de azul, e isso tá dessaturando aquele... o pelo, né, a cor original do pelo dele, que é esse amarelo, laranja, em cor de cabra, cor de bode... É muito legal também ver como o chifre fica parecendo branco, mas ele não tá pintado do mesmo jeito, é só que ele tá bem exposto. E um chifre em sombra, um chifre na luz, e você consegue supor que eles são todos da mesma cor, por mais que você esteja usando cores diferentes pra pintar isso. Eu acho que esse é um dos grandes benefícios de você fazer uma pintura como essa, de fazer um estudo tipo esse, é você conseguir perceber esse fato sobre as cores e a interpretação das cores, de que as coisas podem aparentar, né, na superfície, no desenho, elas podem ser muito diferentes do que aquilo que a gente imagina. E acho que só de você engolir essa ideia, você já consegue aí ter uma absorção muito melhor. Malhor, muito melhor. Uma coisa também que eu tive que fazer, eu reparei que as minhas zonas sombreadas não estavam tão escuras quanto eu tinha imaginado. Eu afastei um pouco o desenho, comparei com o original, e vi que eu tinha que dar uma tonalizada ali nas áreas de sombra. Isso é legal porque valorizou bastante aquele contraste. Então, eu acabei focando muito na cor, na saturação, e acabei esquecendo um pouquinho dos valores. E é isso daí, pessoal. Este é o nosso estudo de observação da semana, aí fazendo este bode, pensando mesmo na cor, na iluminação, na diferença dessa luz e nessa área de sombra, em como tem várias cores maneiras acontecendo em todas essas áreas. Não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham curtido, pessoal. Amanhã, eu venho aí com o vídeo aplicando este estudo em algum desenho. eu vou ver o que eu consigo reter dessa imagem. Eu acho que vai ser realmente essas pegadas de iluminação. E eu vou pegar tudo isso e transpor para uma outra arte original que eu vou fazer aí para treinar. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!